É o seguinte, meu pai não é muito de tá fazendo aquela coisa assim de elogio demais. E aí eu falei pra ele, poxa, eu vou mandar essa música aqui pra meu pai, eu vou perguntar se ele participa. Todo Cabreiro, né? Porque é uma música minha. Aí eu mandei, meu pai, escuta aí, vê se... vê o que você acha aí de participar, vê se dá pra você. Aí ele passou um tempo, ele me respondeu, ô caramba, gostei, boa música. Tá dando risada ali. É, ele fala assim, ele fala assim. Boa, boa música, gostei, gostei, tá de parabéns. Aí ele falou, é, você tá aprendendo a compor. Muito bom.